Fala que era ó, esqueci de lançar lá fora, então vou juntar um vídeo no outro aqui, pera aí Essa aqui tem aquela telinha assim ó, tá vendo? Pra anotar mosquito E o vapor que vem na cara, que você não acredita Aqui a falta de organização do menino Tudo caixa ó, pra jogar fora As caixas do mudança de coisa que eu comprei, do home Caixa da TV, da geladeira Tá tudo aí ó Eu já joguei metade fora, a outra metade tá aqui ainda As caixas Aí que eu vou colocar as botas da BHP Que eu não entro com elas, porque é uma estação que fica Sujo demais Aí eu, todo dia eu calço aqui nessa cadeira Eu deixo o chinelo aqui fora E vou Mas é isso, aqui é a varandinha, eu acho que rola de colocar uma rede aqui, né? Bem querosina Aqui ó Deixa eu ver se dá pra ver Isso aqui ó, é o mar Lá no fundo tem umas máquinas da BHP Mas aí no celular não vai dar pra ver Ali ó Aqui ó É uma areia já Que você anda e já tá na praia Atrás desses flats aqui já são Já tem a praia Mas assim, a praia é falhada Não dá pra fazer nada demais não Ali, tá vendo o mar ali Na verdade é um pouquinho comprido assim Tem umas pedras e tal Depois tem a areia, depois tem a água Mas, olha o jardinzinho Até mais ou menos arrumado Tá vendo? Aí ó Tem uns flats Aí tem dois brasileiros que moram ali embaixo O Cristiano mora ali Tem um cara que trabalha comigo Que mora do outro lado Todo mundo Mais ou menos da BHP aqui Aí rola de correr na praia ali ó E volta Mas é isso Tá mostrado? Então um beijo Beijo pra vocês Que era ó